É uma situação que inspira cuidados, inspira trabalho. A gente tem feito esse cuidado e esse trabalho desde o início. Desde o início da pandemia, a gente tem trabalhado em conjunto os quatro municípios, através do nosso consórcio, o CIF, o Consórcio Intermunicipal da Fronteira, que congrega Barracão, no Paraná, Dionísio Serqueira, em Santa Catarina, Bom Jesus do Sul, no Paraná, e Bernardo de Ligodem, Missiones Argentina. Então, nós temos aí inúmeros trabalhos feitos em parceria na segurança pública, na saúde, na assistência social. Enfim, nós trabalhamos praticamente na educação em todas as áreas de forma conjunta, em parceria, discutindo ações. E não seria diferente na pandemia. Então, logo nos primeiros dias, já que se iniciou, nós iniciamos um trabalho através de reuniões no nosso consórcio. Temos feito isso até hoje. Temos nos reunido, não de forma presencial, mas por vídeo. Algumas poucas vezes nos reunimos presencial na doana Internacional de Cargas, que é um local que permite tanto a permanência de brasileiros como de argentinos. Tivemos aí, a última vez que nos reunimos, foi bem na fronteira, para darmos uma entrevista a um órgão de imprensa argentino, que gerou uma polêmica muito grande, um jornalismo sensacionalista, que causou um mal-estar tremendo, que veio aqui para denegrir praticamente a imagem, tanto do Brasil como da fronteira. Mas eu posso garantir que os trabalhos estão sendo feitos, que a questão da pandemia está sob controle. Nós temos nos ajudado muito nessa questão do controle, tanto no controle para que as pessoas da Argentina não ingressem no Brasil, como do Brasil não ingressem na Argentina. A gente tem se ajudado muito nisso aí, para evitar. Nós temos também nos ajudado, se ajudado muito a mente através das pessoas. Por exemplo, inúmeros argentinos que chegaram até a fronteira e que não puderam entrar na Argentina em virtude da proibição da pandemia, o município de Barracão, através de uma parceria, a pedido do cônsul argentino em Foz do Iguaçu, nós pagamos o hotel para essas pessoas ficarem aqui em Barracão, nós demos toda a assistência médica para eles, assistência social, alimentação, hospedagem. O consulado, então, levou essas pessoas à Uruguaiana, que era o único ponto, acredito até hoje, que se permite a passagem de pessoas. Nós temos trabalhado na prevenção através do nosso consórcio. A doana de cargas em Junicerqueira continua trabalhando, ainda é permitida a passagem de mercadorias e de caminhões. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós disponibilizamos o município de Barracão e de Junicerqueira, dois funcionários da saúde que estão lá medindo a febre, conversando com todas as pessoas que trabalham, os motoristas que vão entrar na Argentina. A gente tem um relatório, um controle de quem é, para onde é que está indo, de onde veio, como está a situação de saúde, para qualquer problema, a gente alertar ou não permitir que entre na Argentina. Da mesma forma, os argentinos estão fazendo isso com os motoristas, com as pessoas que entram no Brasil. Perfeito. Então, qual é a informação que os colegas de Buenos Aires proporcionaram que não se correspondem com a realidade que o senhor está planteando? Eles pintaram, eles colocaram aqui como se fosse o pior lugar do mundo, como se fosse o inferno do coronavírus. A gente não entendeu, a gente se colocou à disposição para dar informações, como a gente sempre está, nessa parceria que estamos, nós somos vizinhos aqui, nós somos irmãos. O povo de Bernardo de Irgode, o povo de Barracão, o povo de Luiz Serqueira são povos irmãos aqui, as pessoas, nós convivemos diariamente, certo? Infelizmente, em virtude da pandemia, nós não podemos mais nos visitar, mas aqui existem muitas crianças que os avós moram na Argentina, muitas crianças da Argentina que os avós moram no Brasil. a nossa união é constante, como se fossem dois irmãos gêmeos que cada um fala uma língua diferente, mas que nós nos respeitamos, nos ajudamos e crescemos juntos. Aqui não existe, aqui para nós não existe, nós estamos num local aqui que não existe essa fronteira, é uma fronteira imaginária, certo? Que infelizmente agora se transformou numa fronteira física em virtude da pandemia. Aqui fosse um descontrole, como se nós estivéssemos colocando em risco os argentinos. E eu contesto esse repórter da TV C5N, esse senhor, o Diego, que se nós fôssemos esse perigo para a Argentina, ele causou perigo para a Argentina, porque ele, na reportagem dele, como está filmado, ele entrou no território brasileiro. Várias vezes, ele mostrou que ele entrou no território brasileiro, estou aqui em Dionísio Serqueira, estou aqui no Brasil. Quando ele chegou, nos assustou, porque ele chegou, nos saudou, nos cumprimentou, nos aproximou, nos tocou, certo? Infringindo todas as normas de saúde internacional e simplesmente entrou de novo para a Argentina e se foi. Eu até gostaria de saber qual que foi o controle que tiveram na Argentina em relação a esse cidadão. Esse cidadão, esse Diego, esse repórter da TV C5N, é uma ameaça à saúde da Argentina, porque ele esteve em outro país, ele esteve no Brasil, ele teve contato físico com brasileiros, comigo, com o prefeito de Dionísio Serqueira, eu não lembro, mas de repente até com membros da nossa equipe e simplesmente retornou para a Argentina. E a gente, naquele momento, respondeu tranquilamente todas as perguntas. Nós não estávamos como estava ao vivo, nós não tínhamos a noção de quais eram os comentários que estavam fazendo lá no estúdio da TV. comentários maldosos, comentários inverídicos, colocando como se nós, aqui da fronteira, fôssemos um perigo, uma ameaça à Argentina. Nós jamais fomos um perigo, uma ameaça para a Argentina, porque nós sempre nos ajudamos, nós sempre, nós estamos controlando a passagem das pessoas dentro das nossas possibilidades. Existem? Com certeza existe. Existe passagem, mas não porque nós estamos permitindo. Nós estamos, ao contrário, junto às autoridades policiais do Brasil, assim como tem feito o nosso amigo, um trabalho excepcional, o prefeito de Bernard Rigode, o Guilhermo, tem feito um trabalho excelente nesse sentido também, tem cuidado para que cidadãos brasileiros não entrem na Argentina e argentinos não entrem no Brasil como nós, como eu, o prefeito Tiago de Dino e Cerqueira temos feito. Agora, nós jamais vamos admitir que todo esse trabalho histórico que nós temos de convivência pacífica, certo? De irmandades que temos aqui com nossos irmãos argentinos, fronteriços de Rigode, de toda a região de fronteira, de San Antônio, Andresito, por São Pedro, entendeu? Que estamos unidos trabalhando na prevenção do coronavírus, na troca de experiência, na troca de informações constantes, quase todos os dias nós comunicamos através de vídeo, de telefone, para saber como andam as coisas, para saber no que podemos nos ajudar. Então, não existe esse perigo, o perigo, vou te passar os dados, de Barracão nós temos 11 em investigação, 17 descartados, 12 confirmados, e desses 12, 6 recuperados, e nenhum hospitalizado, e nenhum óbito. nenhum caso, nenhum caso, foi de contaminação local, todos foram de pessoas que vieram de fora, certo? Chegaram, aqui nós não temos a contaminação local, comunitária, certo? Não temos, certo? Em Barracão é isso, de Unício Sergueira, tem 5 investigação, 2 descartados, 3 confirmados, 2 recuperados, e 1 óbito só, de uma pessoa muito enferma, um jovem com muitos problemas de saúde. Sim. Em Bom Jesus, aliás, isso em Bom Jesus do Sul, me desculpe, em Dionísio Sergueira, não, esse óbito de Bom Jesus do Sul, é de um senhor de aproximadamente 80 anos, que tinha muitos problemas de saúde. Em Dionísio Sergueira, tem 14 investigação, 13 descartados, 8 confirmados, 1 recuperado, e 1 óbito, que é esse que ele falei, que é de uma pessoa um jovem senhor que tinha muitos problemas de saúde. Mas a nossa população é em torno de, que vou te dizer, 30 mil habitantes? Não dá mais? Eu acredito que só aqui, nesses três municípios, aí chega em torno de 40 mil habitantes. Certo? Isso não é uma coisa terrível. Certo? Não é uma coisa terrível. E nós temos a convicção e a tranquilidade que nós temos os nossos casos controlados. Nós temos os nossos casos controlados. Até porque nós temos aqui, nós temos aqui uma rede de saúde pública muito eficiente, muito grande. Nós temos aqui respiradores aqui em Dionísio Sergueira, um hospital maravilhoso em Dionísio Sergueira. Em Barracão, nós temos, só na área urbana, temos quatro postos de saúde. Só em Barracão. Fora de Dionísio Sergueira, Bom Jesus do Sul. Nós temos aqui Pato Branco, Francisco Beltrão, Cascavel, que tem UTI. Certo? Estamos conseguindo controlar a pandemia. Perto de outros senos. Um prefeito, nenhum intendente não vai querer respeitar, não vai querer cuidar do seu povo e trabalhar para que nós passamos por essa pandemia o quanto antes e quanto menos sofrer nossa população, melhor. Com certeza. Nós estamos aqui preocupados, muito preocupados, trabalhando muito, mas não só preocupados, tomando todas as medidas de segurança, de saúde para prevenir a proliferação dessa doença. E principalmente ajudando para que essa doença tanto não vá do Brasil para a Argentina como que também não venha da Argentina para o Brasil. Isso é lógica. A gente nos protege aqui. A gente se ajuda aqui. Certo? A gente aqui, a questão aqui, a questão econômica aqui, a questão econômica é muito importante tanto para a Argentina como para o Brasil. Nós somos um povo só, uma comunidade só. Se a situação da economia vai mal na Argentina, do outro lado da rua, aqui também vai mal. Sob controle, poucas empresas fechadas. É claro que existe um problema, existe um problema. É claro que as empresas estão sofrendo, estão sofrendo. mas não são tão graves. Nós fizemos uma pesquisa que saiu há pouco. Eu tenho aqui minhas mãos só um pouquinho. Nós temos aqui algumas empresas tiveram redução do faturamento, certo? Mas poucas empresas demitiram. As empresas estão trabalhando, estão trabalhando com segurança, estão se cuidando. Não é o problema aqui do funcionamento das empresas que têm causado a proliferação do Covid-19. O fechamento da fronteira, o fechamento da fronteira, diminuiu o comércio no Barragão? Com certeza, ele tem uma influência muito grande. Assim como no comércio de Barragão tem Lirigogen também, certo? Então é uma via de mão dupla aqui. Aqui nós dependemos da Argentina, assim como a Argentina depende de nós. Porque nós já estamos numa situação que ou os dois sofrem juntos e os dois crescem juntos. O comércio não fechou tanto como o da Argentina. A restrição nossa não foi tão grande quanto a da Argentina, mas respeitamos, respeitamos as medidas argentinas, assim como gostaríamos que fossem respeitadas as nossas medidas também. Sim, tivemos alguma parte de isolamento, mas tudo com tranquilidade, tudo com segurança, certo? Nós tivemos tudo com segurança, mas sempre todas as medidas que nós, prefeitos, porque aqui no Brasil é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da justiça no Brasil, ele entende, entendeu, que os prefeitos, os intendentes têm poder para gerir os municípios, tanto na questão da saúde como do comércio. Então, nós temos a liberdade de tomar as decisões aqui. Não dependemos de Brasília, não dependemos de Curitiba, mas nós entendemos o importante tomarmos as mesmas medidas que o Estado do Paraná. Então, nós, no município de Barracão, estamos tomando as mesmas medidas que o Estado do Paraná. Algumas medidas diferentes, sim, pela questão local. Então, poucas medidas... Quais são as medidas, prefeito? Quais são? Poucas. Por exemplo, nós estamos agora, a partir de segunda-feira, a partir de sábado, iremos tomar uma medida os três municípios do CIF, de Unicirqueira, Barracão e Bom Jesus do Sul. Como a gente está chegando no pico, no auge, no aumento de proliferação, não aqui, mas na região, então nós vamos decretar a não possibilidade da circulação das pessoas à noite. Vamos restringir a circulação só à noite, certo? Mas com tranquilidade, mas sempre ouvindo, sempre, todas as ações nossas são ouvindo os técnicos da saúde. Nós não tomamos nenhuma ação, nenhuma decisão sem estar de acordo com o que nos dizem, os que nos orientam, os técnicos da saúde. Então, como eu não conheço quais são as restrições de Fódio de Iguaçu, eu não posso falar, porque eles vivem uma realidade e nós vivemos outra. Eles vivem uma realidade num município grande, certo? Que tem duas fronteiras, uma com a Argentina e o Paraguai, e nós vivemos uma realidade de municípios calmos, tranquilos, que têm controle sobre a sua saúde. Nós temos, assim, per capita, sabe, uma segurança sanitária muito maior, certo? Com certeza, mas com calma nós temos as nossas atitudes e eles as deles. Mas não conheço quais são as medidas de Fódio de Iguaçu, por isso eu não posso me manifestar. E pedir desculpa mais uma vez pelo meu desabafo e estou à disposição não só de você, como de todos os órgãos da imprensa da Argentina. Fiquem à vontade, entre em contato comigo, com uma assessoria, você tenha liberdade de passar meu contato para os outros órgãos da imprensa que querem, certo? agradecer mais uma vez pela oportunidade de, de repente, me expressar e contar o que aconteceu de fato, contar o que está acontecendo de fato aqui. Dizer que aqui, aqui nós somos exemplo para o mundo. Essa relação que nós temos com o Irigode, através do nosso consórcio, nós já apresentamos na fronteira de Portugal com a Espanha, da Suíça, com a Alemanha, da Itália, do Peru, em todas as fronteiras. Nós fomos convidados pelas Eurocidades para apresentar as nossas experiências lá na Europa. Nós fomos convidados a apresentar as nossas experiências na fronteira do Brasil com a Venezuela, as experiências que nós temos de segurança pública. Nós somos o primeiro gabinete de gestão integrada de segurança pública internacional do mundo, do mundo, em que as polícias do Brasil e da Argentina trabalham de forma conjunta. há cerca de quatro anos já. Quatro anos. Que nós temos muitas coisas bonitas para mostrar não só do Brasil. Na Argentina, de Irigode, nós somos o único ponto do mundo que tem oito pontos num só local. Um só local divide três cidades, três estados e dois países. É o único lugar do mundo, certo? É o único lugar da Argentina que tem três fronteiras, com três municípios fronteiras seca, seca. É o único lugar do mundo em que você pode poder uma mão, um pé num estado, num país, o outro no estado e outro país, em três cidades e uma mão em outro lugar. Você pode ficar ao mesmo tempo em oito pontos, em três cidades, três estados e dois países. É o único lugar. Então, nós gostaríamos que, pela amizade que a gente tem, pelo respeito que a gente tem com todos os órgãos de imprensa, principalmente com os da Argentina, que viessem nos conhecer, que viessem contar a nossa história, mas a nossa história de sucesso. Os nossos exemplos de sucesso que nós temos mostrado para o mundo inteiro, que, de repente, as pessoas de Poçadas não conhecem, de Buenos Aires não conhecem. E a gente não pode aceitar, com tantas experiências bonitas, exitosas, que venham uma imprensa sensacionalista, com pessoas mal intencionadas, com pessoas que não se preocupam com a saúde dos argentinos, como eu falei, para contarem verdades, para nos considerar pessoas maus, pessoas perigosas, pessoas que podem colocar em risco a saúde dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos da Argentina.